Aproximando o Carroção Encantado, só falta ele, coloca-se o Carroção Encantado, entrou no Storting Gate, tudo pronto para a partida, grande prêmio Gervasio se abre a versão 2016, prova de grupo 2600 metros na grama que se encontra a macia, Brasil, Rio de Janeiro e Poder da Casa, tudo pronto. Foi toda a partida, o grande prêmio Gervasio se abre a versão 2016, prova de grupo 12, o tordeleão Xingu Thunder largou com tempo de atraso, largou ligeiro, buque-bique, e para cabeça e pescoça para Jopolo, correndo em segundo, Carroção Encantado, lá por fora em terceiro, o cartão Black em quarto, Drolick correndo em quinto, e vai recorrer em sexto, o Capitólio em sétimo, campeonismo oitavo, WL corre em nono, Maitchuk corre em décimo, em feio do décimo primeiro, Xingu Tano já aparece em décimo segundo, além de aviose, décimo terceiro, Disho, último Carroção Encantado, lá por fora dominou, buque-bique, vai tomando a ponta, Carroção Encantado, e vai um coro inteiro para buque-bique, correndo em segundo, em terceira, dois corpos, Jopolo, o cartão Black por dentro, corre em quarto, Drolick em quinto, vai, eu insisto, em sétimo, correndo no Cavalho, Capitólio, na oitava, com a ocasião, campeonismo, depois vai, WL, Maitchuk, em feio do Xingu Tano, Lende, o aviose, o Disho, e vai, vão cruzando a seta dos setecentos, metros finais, o grande-prêmio, Gervásio, o Seabra, Carroção Encantado, mandando para um coro inteiro, buque-bique, correndo em segundo, o cartão Black, um terceiro, Jopolo, corre em quarto, Drolick, ao quinto, e vai recorrer em sexto, campeonismo, em sétimo, oitavo, Capitólio, nono, WL, contorno na coro de chegada, aí entra o pedaço, o Gervásio, o Seabra, Carroção Encantado, tem dois corpos, buque-bique, correndo em segundo, Drolick em terceiro, o cartão Black, mais para o centro, correndo em quarto, Capitólio, depois o campeonismo, Invader, mais aberto, na ponta, Carroção Encantado, tem um coro inteiro, Drolick, correndo em segundo, tenta encurtar por fora, correndo em terceiro, o cartão Black, campeonismo, toma a quinta, tomou a quarta, vai tentando, vai avançando, e tomando a terceira, Invader, encrenadão por fora, lá vem o Invader, tomou a quarta colocação, tomou a terceira, Drolick tomou a ponta, cabeça, pescoço, Invader, avança por fora, vai tentando a primeira colocação, Invader com grande ação, Domino, elebrou a cabeça, levanta de Drolick em segundo, cruza, Mafalda, em terceiro, campeonismo, Fulwanda, em quarto, Xingu, Thunder, Carroção Encantado,